Fala galera do canal Rolo K7, voltamos com o quadro dos 5 melhores filmes do seu ator preferido e dessa vez vamos falar de um ator veterano, vamos falar do ator Jeff Bridges. Jeff Bridges já tem 70 anos e é um nome clássico do cinema e Jeff Bridges foi nascido em Los Angeles, Califórnia e Jeff Bridges já fez vários filmes e ganhou várias premiações. Então ele é o homenageado de hoje 5 melhores filmes com Jeff Bridges. Gosta desse conteúdo? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e bora pro vídeo. Na 5ª posição escolhemos o filme a qualquer custo, o diretor desse filme é o diretor David Mackenzie, que é um diretor excelente, é um filme de 2016 que conta no elenco com Chris Pini, Ben Foster e o Jeff Bridges também no elenco. Ele não está melhor ranqueado aqui no nosso top 5, porque os outros atores também roubam a cena. Conta a história de dois irmãos, Chris Pini e Ben Foster, que eles começam a roubar bancos porque tem que pagar a hipoteca da fazenda da família. E o mais engraçado é que eles são específicos, eles só roubam um banco daquelas empresas que o cobram a hipoteca. Então eles vão roubando esses bancos, é um filme ambientado no Texas. E o Jeff Bridges é um policial veterano que tem que pegar esses bandidos, então ele e o parceiro dele vai ter essa busca de pegar esses dois bandidos, esses dois assaltantes. O Jeff Bridges está muito bem no papel. O Jeff Bridges é um cara que envelheceu muito bem no cinema e ele fazendo o papel de autoridades veteranas, ele tem muito calibre pra fazer esse tipo de papel. E nesse filme realmente o Jeff Bridges está impecável e ele ali a cereja do bolo pra esse filme de assalto. Então ele vai nessa busca aí, que você vai ver perseguição, tiroteio, muita coisa nessa busca implacável do Jeff Bridges contra esses dois irmãos que assaltam os bancos. E o A Qualquer Custo você acha rapidinho ele aí no Now, tá no telecine do Now. Então na quinta posição, A Qualquer Custo, Jeff Bridges muito bem nesse filme. Galera, na quarta posição vamos trazer uma parceria que sempre deu muito certo, a parceria de Jeff Bridges com os irmãos Coen. Então na quarta posição, Bravura Indômita de 2010, dos irmãos Coen, um filmaço, outro filme ambientado em Texas. Nesse filme ele vai trazer uma estreante. A Hayley Stelford, ela é estreante nesse filme e ela faz o papel de uma garota chamada Matt, de 14 anos, que tem o pai assassinado por Tom Shannon, que é um cara procurado pela justiça. E ela, ao ver a única forma de fazer a justiça, contrata um delegado interpretado por Jeff Bridges pra fazer aí a captura dele ou a morte até do Tom Shannon, que é o cara que assassinou o pai dela. Então essa garotinha consegue convencer o Jeff Bridges a fazer essa viagem com ela atrás desse bandido. Jeff Bridges faz um outro papel que ele faz sempre muito bem, que é aqueles veteranos que se tornam alcoólatras. Ele é um delegado bem sucedido, mas depois com o tempo ele vai se tornando um alcoólatra, um bêbado qualquer ali com vários problemas que ele teve na família, que tem momentos que ele conta. A mulher dele que abandonou ele e tudo mais. E ele tem que superar esses problemas, ele faz o papel de um bêbado muito bom, ele é muito bom nesse tipo de papel. O Jeff Bridges conduz essa jornada junto com a garotinha Matt, fazendo a busca a ele. E traz também no elenco Matt Damon, e traz o Josh Broly que faz o próprio Tom Shannon, que é o assassino do pai da garota. E o Matt Damon faz o Mr. LaBeouf, que é um dos amigos aí do Jeff Bridges, e aparece na trama para tentar ajudá-los a conseguir capturar esse bandido. É uma trama bem legal, os irmãos Cohen conseguem fazer sempre o seu alívio cômico nos filmes durante o Bravura Indômita. E o Bravura Indômita também levou o Jeff Bridges a ser indicado ao Oscar. Então em 2011 ele recebeu uma indicação pelo filme que foi feito em 2010, e ele realmente estava incrível. Só não venceu, porque teve o discurso do rei nesse mesmo ano, o Colin Firth, impecável também na atuação dele. E por falar em Oscar, vamos falar na terceira posição do filme que deu o primeiro e único Oscar para Jeff Bridges. Estou falando do filme Coração Louco, do diretor Scott Cooper. Ele estava estreando na direção desse filme, ele já era conhecido como ator, e ele estreia na direção desse filme, e faz uma estreia impecável, dando o primeiro Oscar ao grande Jeff Bridges. Dessa vez Jeff Bridges é um músico de country, que também tem problemas tanto com bebida quanto com cigarro. E ele passa a tocar em bares menores, apesar de ele ser um músico renomeado, ele começa a tocar em bares menores, por esse problema que ele tem com o alcoolismo. Incentivado pelo seu produtor, ele começa a tocar junto com um músico mais jovem, só que está no auge da carreira, interpretado pelo Colin Firth. Colin Firth faz um papel muito bom. Ambos, tanto o Jeff Bridges quanto o Colin Firth, cantam de verdade no filme, soltam a voz, isso é muito importante para os personagens ficarem realmente muito bons, e eles estão arrasando. Então o Colin Firth dá a oportunidade do Jeff Bridges de tocar com ele, e ele também como fã do que o Jeff Bridges tinha produzido no passado, e também está feliz ali nessa turnê. E mediante isso, ainda temos a Maggie Gyllenhaal no elenco, que é uma mulher que se apaixona pelo personagem Jeff Bridges, e o Jeff Bridges também se apaixona por ela, é um amor mútuo ali, e ela é mãe solteira. Então apesar de ele ter o problema na carreira dele, em declínio, o problema com o Alcon, ele também vai ter que conviver com a nova paixão, e ser muito bom para a mulher e para o filho dela. Vai ser mais um desafio na vida dele, o Coração Louco, é um filme muito emocionante, e merecido o Oscar de 2010 para Jeff Bridges, por essa grande atuação. E depois de ele ganhar o Oscar, a gente pensa que não vai melhorar, mas calma, que vai melhorar ainda, vamos falar do filme Pescador de Ilusões, de 1991. O diretor agora é o Terry Gilliam, que fez um monte de filmes sensacionais, nem precisamos falar muito do Terry Gilliam. E o elenco ainda traz Amanda Plummer, Rob Williams, e o grande Jeff Bridges. Jeff Bridges dessa vez é um locutor de rádio, que ele é um cara egocêntrico, ele é um cara meio insano. Ele faz umas piadas ali de humor negro durante os seus programas, que é ao vivo, e acabou enlouquecendo um de seus ouvintes com as suas piadas, e fez com que o cara fosse a um bar e matasse seis pessoas, e depois cometeu suicídio. Então, é um drama bem forte ali acontecendo, mas o filme também tem momentos de fantasias, é um filme maravilhoso. E depois disso, o personagem Jeff Bridges, novamente, ele cai aí no alcoolismo, ele tem sérios problemas, ele perde seu emprego, claro, porque o que ele fez saiu em todos os jornais, e ele começa a ter uma depressão e um problema com o alcoolismo. Até um dia que ele apanha dos caras barra pesada na rua, e ele é salvo por um mendigo. E quando ele começa a descobrir um pouco dessa história desse mendigo, que é interpretado por Rob Williams, diga-se de passagem, uma interpretação incrível de Rob Williams como morador de rua, ele está impecável. E esse morador de rua ajuda o Jeff Bridges, e quando ele vai descobrir um pouco da vida desse morador de rua, ele descobre que a mulher dele faleceu na tragédia do cara que ele incentivou, querendo ou não, a ir lá e matar seis pessoas em um bar, depois de uma piada que ele fez com um cara que já estava meio lelé, e ele fez uma piada dessa com o cara, e o cara foi lá e matou as seis pessoas. Uma dessas era a esposa de Rob Williams, e por isso Rob Williams começou a morar na rua do seu personagem. Então ele tem a chance de tentar uma redenção aí, fazer um bem para esse personagem, e é esse que ele tenta durante o filme inteiro, e o filme vai mostrar uma história de amizade entre os dois. E Amanda Plummer também entra como uma personagem desajeitada e muito engraçada, dando um alívio cômico ali ao filme, mas o filme não requer de ser um drama, uma fantasia, um filme espetacular, um trio de atores, Amanda Plummer, Rob Williams e Jeff Bridges, faz o filme ser magistral e as atuações serem impecáveis. Então esse filme é um dos meus filmes preferidos e está na segunda posição. E na primeiríssima posição, os irmãos comem de volta ao quadro, vamos falar do Grande Lebowski, todos estavam esperando a gente falar do Grande Lebowski, que é um filme de 1998, que fez muito sucesso, é uma coisa que eu chamo de comédia cult, que os irmãos comem faz com maestria, e novamente eles e Jeff Bridges fazendo essa parceria, que eles gostam muito, é uma parceria que dá super certo. Jeff Bridges nasceu para interpretar The Dude, ou quem quiser e quem preferir, Jeff Bridges, que é o mesmo personagem, ele mesmo se chama The Dude, que é um apelido ali dele, e o nome dele é Jeff Bridges, o mesmo nome de um magnata, de um cara rico, de um cara que teve a sua esposa sequestrada. Depois de alguns milistas entrarem na casa do Jeff, eles mijam no tapete dele, ele leva o tapete dele embora, tem uma confusão toda, e ele vai atrás do tapete dele, procurando o cara que eles o confundiram, que é o outro Lebowski. E na hora que ele consegue encontrar o cara, o cara, depois de um tempo, dá uma missão para ele, de pagar o resgate da esposa dele, que foi sequestrada. Então o cara, por achar que ele não tem o que fazer da vida, e realmente ele não tem, veja bem, esse personagem é um personagem muito legal, ele é um personagem de boista, um cara tranquilo, que ele fica na casa dele, deitado no tapete, escutando só Creedence, tomando sua bebida, usando suas drogas, fica ali numa boa, e ele sai de vez em quando para jogar boliche com seus amigos. E aí, no clube de boliche, você vai encontrar, e vai ser introduzido a trama, vários personagens, vai ter o personagem do John Goodman, vai ter o personagem do John Torturo, vai ter o personagem do Steve Buscemi, só atores impagáveis ali, fazendo grandes atuações. E ele aceita fazer essa entrega do dinheiro a quem sequestrou a filha do milionário. Então ele vai, só que as coisas ficam ruins quando ele leva o amigo dele, interpretado por John Goodman, junto, e aí as atrapalhadas estão prontas, porque o cara vai botar tudo a perder. O filme ainda traz no elenco, fora esses amigos dele que jogam boliche, traz Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, Peter Stoyn Murray, e até Flea, o guachista da lendária banda Red Hot Chili Peppers, faz uma ponta ali no filme, na gangue dos Nilistas ali, junto com Peter Stoyn Murray. Então, realmente, o filme tem um elenco de arrasar, e você vai se divertir muito, todos os personagens são marcados, porque eles são feitos muito caricatos, todos os personagens, então você vai ficar com todos esses personagens na cabeça. O filme tem alívio cômico em todos os momentos, é um filme muito interessante, uma comédia cult muito boa, e um filme clássico do cult, apesar de ser diferente ali, e é o jeito que os irmãos Coen gostam de fazer, eu acho que esse filme é a marca registrada, quem quer conhecer o trabalho dos irmãos Coen, que fizeram mais de 20 filmes, O Grande Lebowski, é o trabalho para você conhecer, e é uma das melhores atuações já feitas pelo Jeff Bridges, o papel mais conhecido dele, e ele é ídolo da galera, por esse papel que ele faz em O Grande Lebowski. Então, se você curtiu esse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, e até o próximo vídeo, com dica dos 5 melhores filmes em seu ator preferido. Valeu galera!